Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a volta de Nelson Nascimento e Juscimar, ex-bonde do malandro, atual bonde dos playboy, para os palcos da Bahia. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta, que quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, tem dois artistas que fizeram bastante sucesso na Bahia, foi Juscimar, ex-bonde dos malandros e Nelson Nascimento, o rei da pisadinha. Com certeza se você é da Bahia ou de algum lugar do Nordeste, você conhece esses dois artistas. Nelson Nascimento, logo ali, quando ele criou a pisadinha, ele fez um verdadeiro sucesso, que hoje a maioria das pessoas conhece como piseiro. E eu digo assim que ali entre os anos de 2004 até 2010, foi o ano de Nelson Nascimento na Bahia, em alguns lugares do Nordeste e em São Paulo. E ali entre os anos de 2008 para 2010, foi a vez de Juscimar, pelo bonde do malandro, fazer um verdadeiro sucesso também em vários lugares da Bahia. Eu acho que o momento desse vídeo, vale até a pena nós relembrarmos algumas músicas deles que fizeram bastante sucesso. Porque assim rapaziada, eu, Emerson Weasley, eu era muito... era não, ainda sou muito fã do Juscimar, desde a época que ele cantava pelo bonde dos malandros. E Nelson Nascimento, não adianta nem eu falar aqui pra vocês, né, porque com certeza vocês já sabem. Então vamos ver duas músicas desses dois ícones da música baiana, vamos ver. Pois é rapaziada, essas músicas, assim, bate muita nostalgia. E como vocês sabem, logo ali, quando eles começaram a fazer um grande sucesso, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acredito assim, que o mercado na Bahia e em alguns lugares do Nordeste é muito difícil de se trabalhar. Eles se mudaram para São Paulo, onde começaram a trabalhar pela produtora Atitude Mix. Onde a Atitude Mix cuida da agenda desses dois artistas em São Paulo. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, de cantores nordestinos, mais especificamente cantores baianos que só fazem sucesso em São Paulo. E praticamente você nunca vão ver ali, nunca não. Que quase difíceis vocês irem e ver eles na Bahia fazendo show. Parece que esses artistas viram aquele vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Se algum de vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card. Estava surgindo algumas hipóteses de que Nelson Nascimento e Jusimar, eles iriam trabalhar mais para o lado da Bahia. Ou seja, iriam fechar com outra produtora para fazer bastante sucesso. E fazer, assim, um novo trabalho na Bahia. Porque, assim, os caras já são bastante conhecidos. E para eles entrarem na Bahia novamente, eles têm que fazer um novo trabalho. E parece que isso vai acontecer. E eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conheço bem próximo, tanto a Nelson Nascimento como a Jusimar. Como vocês sabem também, eu conheço Jusimar pessoalmente. Já tive a honra e o prazer de ir no show dele. E assim, rapaziada, eu recebi em primeira mão. E com isso... E assim, rapaziada, eu recebi em primeira mão. Estou passando aqui para vocês com exclusividade que sim. E eles agora resolveram trabalhar mais a imagem para o lado da Bahia. Logo após passar essa pandemia, com certeza vocês vão ver muito falar. Tanto de Jusimar, tanto de Nelson Nascimento fazendo shows em alguns lugares na Bahia. Eles fecharam com a Matuto Produções. Para vocês que não sabem também, a Matuto Produções é uma das maiores produtoras da Bahia. E assim, a partir da pandemia, eu acho que já está fazendo parte. Eu não sei ao certo. Mas enfim, eu sei que a Matuto Produções agora vai tomar conta da agenda desses dois artistas. Tanto no Nordeste e assim, na Bahia mais especificamente. Porque a galera da Bahia gosta muito tanto de Nelson Nascimento. Tanto de Jusimar, ex-bonde dos malandros. Atualmente bonde dos playboys. Assim, rapaziada, não dá para entender às vezes o que acontece. O que se passa na cabeça de um artista. Embora assim, como eu falo direto, na Bahia e no Nordeste é muito difícil um artista. Ainda mais artista pequeno, ele viver de música. Porque assim, aqui em São Paulo, praticamente toda semana você vai estar fazendo dois, três shows. E na Bahia nós sabemos que as coisas é literalmente muito difícil. Mas assim, se o cara tiver certa história, mas antes de você ficar lá na Bahia, que você vai fazer dois, três shows no mês. Aquele dinheiro dos três shows, você vai ganhar em cima de cinco, seis shows, por exemplo. Você faz dez shows aqui para ganhar X, para ganhar X dinheiro. Lá na Bahia você vai fazer dois para ganhar aquele dinheiro que você ganhou aqui nos dez shows. Mas aqui em São Paulo é muito mais fácil de você viver da música quando você tem uma certa história. E assim, tanto Nelson Nascimento como Jusimar, eu só desejo boa sorte a ambos. Porque assim, os caras cantam muito. Como eu já deixei aquela música. Nossa, quando eu ouço aquela música de Jusimar cantando pelo mano do malandro. Bora, velho. Malandro que é malandro. Nossa, mano, dá muito top demais mesmo. Muito top mesmo. Mas assim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham dessa nova mudança aí de Nelson Nascimento e Jusimar em trabalhar mais a imagem dele para o lado do Nordeste e da Bahia. Comente aqui embaixo, pois eu vou estar analisando o seu comentário. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo. Tamo junto. Tchau.